e olha aí pessoal hoje a gente vai tá fazendo aqui ó é um efeito tijolinho numa parede que já se encontra chapiscada pintada tá bom se você tem uma parede também que tá só aí no tijolo você consegue fazer se tá só no reboco também você vai conseguir fazer aqui a dica é muito fácil hoje que a gente vai tá fazendo pessoal aqui a gente já tá com a nossa argamassa argamassa que eu vou tá usando aqui pessoal é argamassa ac2 tá bom e aí eu vou aplicando ela aqui ó se você quiser também você pode usar argamassa c1 aí cada dois quilos aí cada um saco de argamassa c1 você adiciona dois quilos de cimento tá qualquer cimento normal aí você vai aplicar com a desempenadeira tapando bem os buracos aqui ó o tijolo então vou fazer isso aqui depois de tá tudo assim pessoal aqui ó esse tijolinho aqui é diferente tá eu tô aqui com a areia tá vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui ó aí eu vou jogando a areia aqui ó que areia você tá usando romário tô usando a areia grossa tá aí você vai jogando aqui ó preferência aquelas que tem muitas pedrinhas que aí todas aquelas pedrinhas vão grudando aqui ó enquanto a massa tá mole e aqui vai ficar muito top pessoal já já vocês vão entender tô fazendo um tijolinho já aqui fiz aqui a parte de cima tá pessoal do tijolinho tô deixando nosso tijolinho aqui tudo com 10 cm tá bom mas você pode deixar com mais se você preferir aí ou com menos também tá a altura dele está com 10 cm e aí a gente vai riscando tô usando uma talba aqui como se fosse eu faço uma régua para fazer as metragens e aí eu venho fazendo tudo isso aqui pessoal ó até lá embaixo até na parede todinha tá lembrando que eu esperei uma hora e meia de secagem para poder tá fazendo isso aqui tá bom aí agora a gente vem eu tô fazendo os recortes aqui fiz os tijolinho com 10 de altura e sair lá com 5 cm e tô deixando os tijolos aqui é os os primeiros com 5 e os outros aqui já com 20 tá bom então eu tô fazendo tudo isso aqui ó usando a tabinha novamente eu risco de cima e pulo de baixo risco de cima e pulo de baixo e isso eu vou fazendo até essa aí lá fora na toda parede aí tá bom depois de tudo prontinho aí ó aí agora eu vou fazer o seguinte eu vou entrar com a pintura agora ó pintura aqui tô usando uma tinta piso tá bom na cor preta vou tô dando aqui uma de fundo né vou pintar todinho eles aqui na cor preta pinto nossos tijolinho depois de tudo pintado aí eu vou fazendo isso aqui eu pigmentei aí um pouco de tinta é na cor laranja e aí eu vou pintar alguns tijolinho vou pintar uns outros não vou pintar uns outros não tá já já vocês vão entender isso vai dar um destaque muito top tô usando agora tinta ocre tá tô pintando outros e outros não mesmo processo que eu fiz com um eu faço com outra e eu vou fazendo tudo isso aqui ó ó agora depois de tudo pintado ficou legal né pessoal aí só que a gente quer eles com brilho proteção e impermeabilizado porque esse produto aqui ele é um primer um selador um verniz a membrana de cura esse produto é smart resina esse produto você vai encontrar ele na dry leves tá eu vou deixar o link desse produto no site aqui é o site desse produto aqui na descrição do vídeo ó aí você vem aplicando esse produto você vai encontrar ele no site www.escutoveio.com é a nossa smart resina olha aí pessoal ó o semibrilho que nos traz a nossa smart resina ela impermeabiliza ela dá durabilidade para os nossos tijolinho e vão ficar mais resistente ó e com esse semibrilho aqui a areia que a gente jogou lá aquelas pedrinhas que ficou grudada o tanto que ficou top pessoal imagina você fazer um paredão todinha assim com esse efeito tijolinho e um detalhe fica blindado aquela umidade que tinha na sua parede aquelas infiltração que aparecia aí aquela parede feia velha só no tijolo só no chapisco nunca mais minha parede tá rebocada mas eu consigo fazer consegue e a gente fez um tijolinho aí a vista diferenciado com vários tons aí diferente e chegamos a essa realidade eu ficam é livre de umidade livre de aqueles mofo que vai criando infiltração nunca mais valeu não esquece de deixar o like tá galera e se inscreva no canal aí tá bom para você não tá perdendo os próximos vídeos imagine você fazer um paredão todinho desse tijolinho fica muito top valeu pessoal ficam com Deus e até o próximo vídeo